Hoje tem destaque sobre a Sexta-feira 13 também no portal ND+. Vamos espiar juntos aqui no nosso telão? Sexta-feira 13, veja lendas urbanas mais conhecidas de Blumenau e região. Bruna Zicura, ela que chega direto da redação integrada, porque esse tema agita a nossa cidade. Blumenau tem algumas lendas, né Bruna? Boa tarde pra você. Oi Vanessa, uma ótima tarde pra você, pra quem tá em casa acompanhando o Ver Mais. Mas tem sim, o ND+, então, separou, né, algumas dessas lendas urbanas que deixam a cidade aqui com esse ar, né, de terror, principalmente nessa Sexta-feira 13, né, que a gente sabe que algumas pessoas são supersticiosas, né, a data, então, né, que tem histórias aí, né, que simbolizam, então, azar e terror. Aqui em Blumenau, então, uma das lendas mais famosas que sempre volta à tona e gera novas especulações é a existência de túneis secretos que ligam o Teatro Carlos Gomes aos colégios Bom Jesus e Sagrada Família até a Escola Pedro II. Essa lenda tem vários caminhos aí sobre ela, né, uma delas, então, é que a passagem servia antigamente pra movimentação discreta de padres entre um colégio e outro. Mas tem mais coisa por trás disso também. O propósito nunca foi realmente confirmado e os únicos documentos que poderiam servir de base histórica foram queimados durante um incêndio que aconteceu em 1985 no arquivo municipal. O que se conta oficialmente, então, é que esses túneis foram construídos pra canalizar antigos ribeirões e águas da chuva. Agora, Vanessa, você sabia que tem um fantasma aqui em Blumenau, na rua Ângelo Dias? Essa lenda conta, então, que por volta de 1920 e 1930, conversas quase que silenciosas eram compartilhadas entre moradores da região, curiosos, então, pra saber sobre essa lenda. As versões de que poderia, então, ser um variado, né, muito de pessoas aí pra pessoa, mas que tinham em mente, então, na época, era que um vulto encapuzado com roupas escuras frequentava a rua Ângelo Dias aqui na cidade de Blumenau. Se você de casa quer saber mais outras lendas urbanas da nossa cidade e também da região, te convido pra acessar a matéria do portal ND+, que a gente separou tudinho lá. E aí, Vanessa, você é supersticiosa nessa data? Eu acho que é melhor evitar algumas situações, Bruna. Por exemplo, do fantasma na Ângelo Dias, você me contou agora a novidade, eu não tinha escutado essa lenda ainda. E aí, agora, fiquei com um pouquinho de receio, passa lá com bastante frequência. Obrigada, Bruna, pelos destaques do portal ND+. Obrigada, Bruna, por favor,